A CIDADE NO BRASIL Uma das pessoas que eu gostei muito de trabalhar foi o Antônio Ladeira Um excelente compositor português Fez a letra da próxima música Que se chama? Deus Também Sorri A tristeza deu lugar à alegria E nasceu essa manhã que em minha via Mas eu nunca esquecerei quanto sofri Pois quem esquece sempre arrisca repetir A tormenta que rugia trouxe a calma E cresceu esta canção em minha alma Eu avanço pra enfrentar um novo dia Vou sozinho, mas em boa companhia Sei o que é ter uma casa no deserto Gritar teu nome e não haver ninguém por perto Mas sei também o que é sentir que chega a hora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Não vou tarde Porque a vida continua Porque é só na escuridão que brilha a lua E se alguém me perguntar o que aprendi Direi que hoje eu sei que Deus também sorri Sei o que é ter uma casa no deserto Gritar teu nome e não haver ninguém por perto Mas sei também o que é sentir que chega a hora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora Ouvi chorar e não saber que é Deus quem chora